Pré-sente! 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 Uhul! Uhul! Vídeo novo! Uhul! Vamos, Lucas! Vamos lá! Vamos lá! Vermelho desce na azul, hein? Aço campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Ah não! Você atrapalhou o jogo! Aço campeão! Vamos mais uma rodada, Lucas! Vamos lá! Uhul! Vermelho é o meu, hein, Lucas? Vai lá, Vermelho! Aço campeão! Oh, oh, oh! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vermelho campeão! Vai, 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 vai! É agora! É agora, Vermelho! Você caiu primeiro! Ah não, peraí! Os dois caiu junto! Não, o seu caiu primeiro! Não vem não! Vamos de novo! Agora você vai com a azul! Ah não, você já foi com a azul! Vamos lá então? Uhum! Vamos mais uma rodada! É a última, tá? Tá! Não vem! Um, dois, três, hein! Força! Velocidade máxima! Força! O papete vai ganhar! Vai mesmo! Uhul! Uhul! Pega ele vermelho! Pega ele! Vermelho não ganha! Vermelho não ganha! Vermelho vai ganhar! Vermelho vai ganhar! Vermelho vai ganhar! Aço que vai ganhar! Aço que vai ganhar! Oh, oh, oh... Uhul! Os dois de novo! Não acredito! Vamos brindar! Deu um empate! Yes! Vamos brindar mais uma vez, né? Que foi legal! Deixa eu limpar aqui! Foi sem querer, foi muito forte! Prontinho! Yes! Papai, que barulho é esse? Tá tremendo tudo! Oh, Lucas! Oh! Tá tremendo, Lucas! Aqui, para, para! Nossa! É a roleta mágica! Deve ter primo surpresa! Pelo, deixa eu ver se eu não tô sonhando! Eu não tô sonhando! É realidade! Vamos descer lá, Lucas! Deixa que eu vou na frente! Vai! Parece que tem alguma coisa surpresa na roleta! É a roleta mágica mesmo, papai! Não acredito! Será que aquele terremoto foi por causa daquilo? Ou será que o Kerk fez isso? É o nosso gatinho! Momento fofura! Chacheca, né, Kerk? É mesmo! Para de ser preguiçoso! Isso mesmo! Oh! Ele já tá indo até embora! Vamos rodar a roleta, Lucas! Eu sou eu primeiro! Vai, então! Vamos ver no que vai parar! Estou! Será que vai vir algo bem legal? Eu acho que sim! Você acha que vai vir, Lucas? Vamos ver, vamos ver, gente! Vamos ver! O que vai parar, o que vai parar? Onde a roleta vai parar, Lucas? Para! 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 Presente! Eu adoro o presente! Eu também! Cadê o presente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui! Será que é mágico? Cadê? Cadê? Ah! Ah! Tem um olho chicante aqui! Presente! O presente fala! Ah! Onde eu tô? Quem é você? Au! Ô! Cacha gigante! Presente! Yes! É meu, Lucas! O presente é meu! Não, é meu! É que eu peguei! Mas o presente caiu foi em cima de mim! Vem daí, Lucas! Não! Não! Não, 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 não! O presente é meu! Não, é meu! É meu! Espera aí! Espera aí! Que eu peguei na minha cabeça, Lucas! Vamos dividir! Vamos dividir! É! Então vamos dividir! Vamos dividir! Vamos ver o que tem aqui dentro, ó! Ô, papai! Deixa eu falar uma coisa! A única coisa que é a mágai, ó! Corre! Corre, Lucas! As abelhas! Abelhas! Ai, tem só um jeito! Corre pra casinha! Ô, espera por mim! Não me entreguem aqui fora, não, Lucas! As abelhas vão me pegar! Cadê? Eu acho que as abelhas foram embora, Lucas! Eu também acho! Nossa! Que perigo! Aqui, aquela roleta mágica não deu nada de bom pra gente não, hein! Vou ir só mais uma vez! Não, vamos rodar ela! Vamos tirar naquela parte que tem abelha! Não, quer dizer, que tem presente que saiu abelha de dentro da caixa de presente! É! Papai, agora você que vai tirar a roleta pra ver se você vai ter sorte! Aham! Eu topo! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ai, que força que é fechado! Agora sim! Eu vou rodar dessa roleta, Lucas! É! Pra sair alguma coisa boa pra gente, beleza? Deixa aí! Um, dois, três, vai! Eu tenho certeza que eu vou acertar alguma coisa muito boa! Vamos ver! Vamos ver o que vai sair de legal, o que vai sair de legal, o que vai sair de legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos lá! Nuvem de chuva? O vacininho tá chovendo! É! Ah! Ah! Papai, olha pra trás de você! Nossa, é chuva, Lucas! Corre! Ah! 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 Vai esconder a chuva, você é menorzinho, você pode ficar aqui, nossa é chuva de verdade gente, caladinho, eu não vou dormir hoje, eu vou tentar não dormir, a chuva atrapalhou toda a brincadeira, é, essa chuva está demorando para sair, estou com sono, já sei, ok, não calma, não dorme não, só tem um jeito, vamos correr lá e vamos rodar a roleta, que aí talvez saia alguma coisa boa, quem sabe saia um prato de comida bem gostoso, corte Lucas, ainda bem que você rodou a roleta Lucas, vamos ver o que vai parar, estou suando, quero até ver o que vai parar, vamos ver, vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver o que vai parar, está parando, está parando, Para, para, o que? Jacaré? Jacaré, aqui? Aqui não tem nem lá cola, como vai aparecer a jacaré aqui dentro do nosso lote? Ô papai, você se enganou, ô, papai, melhor a gente correr, esse barulho ia ser o Guelho brincando, Lucas, papai, olha ali, ah! Ai, sai, 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 volta aqui, volta pro pântano, eu vou subir aqui também, Lucas, vem, vem, eu não vou deixar o jacaré te pegar não, Lucas, vem, Aí, ó, prontinho, quer saber? Aqui em cima é o lugar mais seguro que tem, ô, cuidado, Lucas, lá embaixo está cheio de bichos, jacaré, mosca, ah, não, mosca não, abelha, Ufa, é melhor ficar quietinho aqui em cima, eu sei como vou me proteger, ah, não, e se eu precisar correr? Ah, isso é a minha leva! Vamos beber um bom copo com água, toma o seu. Beber água é bom pra hidratar, toca aí, vacilo. Yes! Quer saber? Vamos ficar aqui em cima aqui, é melhor nós brincar de roleta do que ficar brincando lá embaixo. Tá, pega o seu aí. Ô, você jogou o resto da minha água fora! Sabe por quê? Aquela roleta não trouxe nada de legal pra gente, vamos brincar de pião então. Mas para! Yes! Aqui em cima está bem melhor. Vai, Lucas! Ih, vai de fora! Vai entrar fora! É isso aí, pessoal! Tchau pra vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like! Tchau! Tchau!